Candidato do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta. Boa noite, camaradas. Que bom é ver esta sala não só cheia, como repleta. Esta tem uma sala tão viva como tem sido a campanha do Bloco de Esquerda. E queria agradecer a vossa presença, agradecer também ao Tiago e ao Rui que nos abriu com um espetáculo musical como sempre. E queria começar a intervenção por responder a uma pergunta que às vezes nos é feita. E o que é que a esquerda já alguma vez foi-se por mim? Eu escolho um exemplo para responder. Férias pagas. Toda a gente sabe o conceito, férias pagas. Em 1936, em França, a Frente Popular ganhou as eleições. Pouco depois, há uma enorme mobilização dos trabalhadores, milhões de trabalhadores em França em greve. O resultado foi uma vitória operária de inscrição de duas semanas de férias pagas. Bem, isto é não só uma resposta sobre o que é que a esquerda alguma vez fez por mim, mas também sobre aquilo que é o modelo de desenvolvimento, o modelo de sociedade da esquerda. E isto, imaginem a nossa vida, a vida de cada um de nós, sem férias pagas. Estar a trabalhar num dia, seguir-se outro dia de trabalho, outro dia de trabalho, sem termos uma pausa para revigorar o espírito, o corpo, para termos melhor sanidade mental. Era uma sociedade muito pior. E este conceito de férias pagas tem duas palavras. Férias, não é? Lazer, ir até à praia, até à montanha, passear, estar com os amigos, o que se quiser. E pagas. Pagas pela entidade empregadora, pelo patronato ou patrão. É também uma forma de redistribuição da riqueza. Da riqueza que o trabalhador produz. E, portanto, é este o modelo de sociedade do Bloco de Esquerda. É garantir que a vida é melhor, nos podemos divertir, termos direito a sérias, e que há uma maior repartição da riqueza. Eu começo com 1936, porque vos quero falar de 2024 e do Programa da Aliança Democrática. Bem, antes de mais, Luís Montenegro foi líder parlamentar do Governo da Austridade e, durante esse Governo, tivemos sempre aumento dos dias de férias, mas, nesse Governo, os dias de férias foram cortados de 25 para 22. Luís Montenegro estava lá. E, agora, o que é que o homem que estava lá a cortar dias de férias a toda a gente que trabalha em Portugal tem para dizer sobre férias a quem trabalha em Portugal? Basta ver o Programa da Aliança Democrática. Uma coisa inacreditável. Diz que os trabalhadores vão poder passar a poder comprar dias de férias ao patronato. Portanto, já não é férias pagas, é férias a pagar. Já não é redistribuição de riqueza do patronato, de quem tem mais dinheiro, dos super ricos, para quem trabalha. É ao contrário. É acumulação de riqueza. Mas a proposta do Luís Montenegro vai ainda mais longe. Diz que os limites desta proposta são feitos em negociação livre entre o trabalhador e o empregador. Acho que toda a gente aqui sabe como é que essas negociações são. porque o trabalhador está sempre mais desprotegido perante que tem a faca e o queijo na mão. Portanto, o Programa da Aliança Democrática, na prática, é não só férias a pagar, mas é também desprotecção do trabalhador, corte no salário, poderia até haver salários abaixo do salário mínimo nacional. E quando a esquerda tem um projeto de sociedade que é uma vida melhor, uma vida boa, com férias pagas, o que a direita nos apresenta é uma vida pior. O que nos apresenta é menos dinheiro para o trabalhador, menos lazer, menos capacidade de ser feliz. É por isso que, quando a resposta da esquerda é progresso, Luís Montenegro responde com retrocesso. E é por isso que, no dia 10, o voto seguro é no bloco de esquerda, porque sabemos o que é o progresso, sabemos o que é a vida boa para as pessoas, para quem trabalha neste país. Mas a conversa... A conversa sobre os dias de férias não acaba a olhar para Luís Montenegro. Quero também falar com Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, que foi ministro, secretário de Estado, deputado, e que nos disse há pouco tempo que nesta campanha iria peirar o espírito de Passos Coelho. Bem, vocês sabem onde é que está também o espírito de Passos Coelho? Está ainda no Código de Trabalho. Estão lá os 22 dias de férias, não estão lá os 3 dias roubados de férias que o governo de Passos Coelho fez. E é por isso que eu pergunto a Pedro Nuno Santos porquê que a sua candidatura, porquê que o PS insistiu no passado, no presente e no futuro, que não vamos ter novamente esses 3 dias de férias. Pedro Nuno Santos deve responder porquê que quer o legado de Passos Coelho no Código de Trabalho. Porquê que não quer retirar esse grande espírito da austeridade do Código de Trabalho. E é por isso que este exemplo das férias pagas é tão importante. Porque sabemos que à direita, em Luís Montenegro, o capitão das direitas, temos mais austeridade, menos salário, menos dias de férias e acima de tudo romper com aquela que foi uma grande ideia da humanidade de garantir férias pagas. É o retrocesso. Mas olhamos também para o Partido Socialista e vemos que é o partido do Poucochinho o partido do Assim Está Bom o partido que até quer austeridade ainda dentro do Código de Trabalho. E é por isso que sabemos que a alternativa o partido que faz diferente é o Bloco de Esquerda. E é por isso que sabemos que no dia 10 de Março, já no próximo domingo, também em Aveiro, vamos eleger porque o Bloco é a esquerda que elege em Aveiro e vamos eleger em Aveiro como vamos eleger deputadas e deputados no país para que no dia 11 de Março o Bloco tenha a força necessária para transformar o país e para garantir que temos férias pagas. Já que comecei a conversa do que é que a esquerda fez por mim, podemos recuar um pouquinho até 1886, a 1 de Maio, em Chicago, onde começou uma luta que nos deu outra coisa. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Mais tarde, juntaram-se também apenas os 5 dias de trabalho, ou seja, aquilo, fazendo as contas, que nós agora chamamos 40 horas da semana laboral. E nós novamente olhamos uma transformação que há mais de 100 anos que anda a ser feita, que os trabalhadores, a esquerda andam a impor ao mundo. E nós vemos, olhamos para Portugal, olhamos para o mundo, mas sabemos que em Portugal, desde 1999, a produtividade aumentou ao dobro do ritmo dos salários. Quem era rico ficou mais rico, ficou super rico. Quem é trabalhador fica com menos da fatia da riqueza que produz. E é por isso que a esquerda é uma regra civilizacional devolver tempo e riqueza ao trabalhador. Nas férias pagas, certamente, mas também no horário de trabalho. E é por isso que o Bloco de Esquerda defende descer das 40 horas semanais para as 35 horas semanais e reduzir de 5 dias para 4 dias. Mais tempo para viver. Vida boa! E também aqui é tão fácil ver quem está a favor do progresso. Mais tempo para viver. E o PS e o PSD a equipa das 40 horas. A alternativa, de facto, é o Bloco de Esquerda. Bem, já que estamos nisto, o que é que a esquerda fez por mim? Em 1945, estavam a voltar os soldados ingleses da guerra que derrotou o nazismo e o fascismo. Olharam para si e viram a transformação absoluta que fizeram na sociedade. Reorganizaram a produção. Os filhos dos trabalhadores foram para a guerra. Houve um conjunto de atividades novas que existiram porque era preciso derrotar o nazismo, era preciso derrotar o fascismo. Pessoas que eram pobres fizeram essa transformação, voltaram para casa e pensaram. Então, mas vão ser outra vez os conservadores do Winston Churchill a governar, a garantir que eu vou ser pobre novamente, que vou dormir ao relento? Não. Vamos, se em tempo de guerra conseguimos reorganizar a sociedade, em tempo de paz, reorganizemos também a sociedade, a produção, a forma como nós vivemos, ter uma sociedade solidária. Então, criaram uma coisa que à época parecia uma coisa completamente fora do pensamento de qualquer pessoa. Construíram hospitais, centros de saúde, formaram médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e disseram à população se tiveres uma doença vai ao médico que ninguém te pergunta quanto dinheiro é que tens. Mesmo que não tenhas doenças, não há problema. O médico vai até a ti porque temos que garantir a saúde comunitária. Isto deram-lhe o nome que, traduzido para português, chama-se Serviço Nacional de Saúde. E nós sabemos tão bem quanto este Serviço Nacional de Saúde transformou as nossas vidas. Se falamos com os nossos avós, com os nossos pais, sabemos a vida sofrida que tiveram, a mortalidade infantil que existia, a menor esperança de vida, o sarampo, doenças completamente evitáveis. E sabemos como a vida melhorou tanto, mas tanto. Mas não negamos a realidade. Sabemos muito bem os problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem. O desinvestimento, a competição com o setor privado, grande parte do orçamento a ir para o setor privado. E é por isso que, novamente, olhamos para a direita e o que sabemos é que a Aliança Democrática quer, na prática, que o parte dos privados deixe de ser complementar, mas passe a ser o dono do sistema que mais dinheiro público dá para os hospitais privados. E sabemos também o que é que o Partido Socialista tem feito. Suborçamentação e grande parte do orçamento a ir para os privados. Novamente, aqui temos a alternativa é a esquerda de confiança. É o Bloco de Esquerda que quer meter o Serviço Nacional de Saúde a trabalhar e a funcionar e a dar resposta à sociedade que temos. Não à sociedade que devia existir, como Pedro Nuno Santos quer dizer à sociedade que temos. O Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista e tem que dar resposta, tem que garantir também essa vida boa a todas as pessoas. bem, termino termino esta viagem sobre o que é que a esquerda fez por mim em Viena em 1918 para falar de um governo autárquico chamado que foi conhecido como a Viena Vermelha que fez uma transformação tão grande em Viena que ainda hoje 50% das casas em Viena são públicas e é por isso que quando hoje em Portugal e na maior parte do norte global um salário não chega para a casa em Viena resistiram melhor à crise da habitação porque conseguiram criar essa resposta. É também essa transformação que nós queremos fazer em Portugal com habitação pública e até lá chegar obviamente com controle de rendas e com um conjunto diversificado de propostas. Mas a conclusão é muito simples no dia 10 temos uma escolha entre o mais do mesmo o avanços a pé coxinho que é o Partido Socialista ou temos a ideia de sociedade de Luís Montenegro que é rasgar as conquistas civilizacionais que nós temos fazer uma vida pior mas temos também uma alternativa em democracia há sempre alternativa e essa alternativa é o bloco de esquerda é o bloco de esquerda que pode ser a esquerda que transforma a esquerda que muda a sociedade que melhora as nossas vidas que cria uma vida boa para quem trabalha para quem depende do trabalho todas estas conquistas todas estas conquistas da esquerda e da classe trabalhadora que eu vos te falei foram tão poderosas que saltaram fronteiras foram tão poderosas que ganharam eleições contra heróis de guerra como Winston Churchill foram tão poderosas que transformaram a vida não só há 100 anos atrás mas a vida de cada pessoa que está aqui dos vossos filhos dos vossos avós dos vossos pais e é isso que a esquerda tem para oferecer uma vida boa uma vida melhor e portanto aqui estamos nós para no dia 10 termos essa vida boa plena de direitos para evitar que a crise seja a nossa vida o bloco de esquerda é a alternativa e vai ter um grande resultado no dia 10 de março é por isso que vamos eleger muitos deputados e deputadas para transformar o país para fazer uma vida melhor para quem vive este país muito obrigado